E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez aqui trazendo os próximos Sumos e Geixas aqui no Cent Seiya Cosmo Fantasy e Cent Seiya Zodiac Brave. E dessa vez serão 7 novos Geixas aqui chegando ao jogo e 2 novos personagens. O primeiro personagem aqui a chegar ao jogo vai ser um novo Seiya, o Seiya com armadura divina, só que agora ela vai estar azul. Portanto ele vai ser chamado de Seiya ACE, no mesmo estilo daquele Poseidão ACE que saiu há pouco tempo. E o segundo personagem aqui vai ser o Miro do Anime Cent Seiya Shou e vai ser o Miro SSE. E esse Miro aqui pra você conseguir ele vai ser no mesmo estilo daquele evento da China, do Misty. Se você conseguir seus tickets e trocar lá no mercado. E também vai ter um Geisha aí que vai ter o Abel, então tentem aí que ele é um dos melhores deuses do jogo, na minha opinião aqui. É o que eu mais quero, mas a sorte que eu tenho nos Geisha tá difícil. Então basicamente é isso daí pessoal, qualquer novidade eu faço um vídeo novo aqui pra informar vocês. Então você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu like pra ajudar na divulgação. Brigadão, valeu e falou! E aí Se inscreve aí E 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 aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal